O Zé Limor, ele é que tá no clipe do Viador, o cara é que tá de gente gente, é nós, é a gente, é beleza. O bom de um som punk é que a gente encontra uma parte de brother que a gente não via, o brother do brother. Acho que não é só o som, não é só a mensagem, as pessoas é a coisa mais importante, mas as pessoas são a coisa mais importante nessa história toda. A gente tem três anos agora, se fosse pelo jogo dessa sociedade poder, a gente podia pisar em vocês. A gente tem três anos agora, se fosse pelo jogo dessa sociedade poder, a gente pode pisar em vocês. O que é isso? 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 O que é isso?